O que disse em mistério, falo ao meu povo, eu estou neste lugar. O que disse em mistério, falo ao meu povo, eu estou neste lugar. O que disse em mistério, falo ao meu povo, eu estou neste lugar. No teu ministério e nesta igreja, declai, é eu que estou falando, é o meu espírito que está falando contigo nesta noite. Somente aguarde o que eu vou fazer. Surpresa eu sou, neste me tocai, neste mistério que eu vou, neste ministério. Teraminaia, alguém disse que este ministério é uma embargação que vai naufragar. Por quanto eu te digo, vai muito além, vai muito além. Jomanai, sua binária, prepara a mobília da minha casa, para eu colocar que endereço. Vou eu te tirar daqui as peças. Toragas, terra binária, vou eu te colocar, condenar juntamente tu com este povo. Os remanescentes, porque eu deixei aqui, os remanescentes. Os fiéis, chamarraio, eu fiz uma peneira, peneirei, vou eu te colocar neste lugar maior, amplo, bonito. E digo para ti, estou eu colocando um novo rebanho nas tuas mãos. Eu deixo para ti, estou eu colocando um novo rebanho nas tuas mãos. Eu vou colocar no rebanho nas tuas mãos. Ele está aqui esta noite. Ele está no nosso meio, ele está, ele está. Sinta ele, 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 sinta ele. Vai, vai, vai Aleluia Aleluia Leu Aleluia! Aleluia! Glória! Glória! Preste atenção aqui. Você que ainda não entregou o teu caminho a Jesus. Hoje, você tem esta oportunidade. Hoje, você tem esta oportunidade. Jesus disse nas últimas instruções, nos últimos momentos, Ele disse olha, não fosse vós que me escolhesse. Mas foi eu que escolhi a vossa. Diz Jesus. Ele te escolheu. Ele tem um plano na tua vida. Ele tem um projeto na tua vida. Ele tem algo a fazer na tua vida. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o demais Ele vai fazer. Você que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Os pastores aqui irão orar pela sua vida. Irmão Robson, hoje eu quero aceitar Jesus. Então, levanta a sua mão. Sai do seu lugar e vem até aqui na frente. Há uma peregrindade maravilhosa. Aleluia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.